MÚSICA Estamos aqui no caos da Design Gallery, segundo o João mesmo. Estou falando que é o caos, palavras suas. Chega de novidade aqui, Renata. É uma loucura todos os dias. Por que? Se você olhar e mostrar, olha, caixa, caixa. Olha o Fernando, que nem louco ali com as caixas e mais caixas e mais caixas. É muita novidade, é muito lançamento, as melhores marcas. E agora chegou muita, mas muita coisa. Mas assim, não vai dar para mostrar tudo, porque tem muita coisa bacana. Desde a linha de verão, está bem legal. As linhas de copinhos de shot, olha que bacana. Ah, eu vi. As linhas de caveiras, se quiser os coloridos tem, se quiser preto tem também. As linhas térmicas, para o calor, para a cerveja, por exemplo. Tudo em gel, gel térmico, que é fantástico realmente manter a temperatura. Você deixa na geladeira, né? Sim, sim, é bacana, já mantém. Ou mesmo se tem que manter na geladeira, você pode colocar direto a cerveja. Vai conservar mais. Tem muita coisa legal desse tipo. Tem as canequinhas também, com campainha. Ai, que legal, com campainha, tipo, acabou a cerveja. Ah, isso é muito machista. Que coisa mais machista isso. Lógico que é, vocês ficam lá, olha, na sofazinha, olha, tu e a mulher vai lá com a cerveja. E as pessoas podem pedir para o homem? Quero só ver se você é mulher. Chegou muita coisa bacana também, das garrafinhas. Aqui é vidro, com neoprene, a tampinha com açinox, com vedação em silicone. Eu adorei essas. Lindo, esses aqui são os macaquinhos, também são garrafas. Garrafas também, com ser uma qualidade, também vidro por dentro. Gente, R$29,90 é um presente tão legal, né? Essa aqui da H2O, tem Londres também. R$9,90? R$9,90 e o Londres também R$9,90. Então, o que tem de produto, que também são garrafinhas todas do Pelicano, que tá na moda, da melancia, as frutinhas todas. Agora aqui tem as coisas lindas. Tem, tem, tem muita coisa bacana, tem Wolf, toda a linha Wolf. Então, você vai encontrar muita variedade. A porcelana Wolf, tá uma promoção muito especial. Os suplás novos, estão lindos, Renata. Tem aquela linha Nave. Aquela linha Nave, o que é bacana, é que ela é fabricada em Portugal, com uma extrema qualidade. Você compra individual, eu quero só o prato raso, eu quero o bobo, eu quero o prato sobremesa, eu quero a saladeira, eu quero a travessa. Porcelana portuguesa, com preço inacreditável, uma qualidade perfeita, uma das maiores marcas da Europa. O que é bacana também, chegar às linhas das tábuas de corte, que é uma peça múltipla. Por quê? Ela pode ser usada pra você cortar, por exemplo, um queijo, um salame, servir à mesa, que é porcelana. Pode usar pra pendurar, deixar penduradinho e enfeitar. E pode usar como travessa quente, porque é cortiça embaixo. Então, você pode colocar uma travessa quente, uma panela quente. E fica também super bacana. Uma peça também linda, com preço muito bom, claro. Tem várias linhas. Aqui com as bebidas também, toda a mesma coisa. Com cortiça por trás, porcelana, pra você pendurar também. E aqui, Renato, uma coisa que eu gostei muito. Uma linha que tá muito, na minha opinião, muito elegante. São as linhas, olha que bacana. É uma linha inspirada no Japão, lugar americano, lindíssimo realmente. Chamada Okira, maravilhosa. Os pratos também. Aqui você vai ter as linhas mais sofisticadas, inclusive com os tanzapascolato, que assina essa linha. As linhas em cristal. Você vai encontrar desde a suqueira em cristal, até as bombonieres em cristal Wolf. R$ 29,90, gente. Olha isso. Ah, 100p, R$ 19,90. Cristal, marca alemã de extrema qualidade, que é Wolf. Então, é perfeito. E os copos também. Nessa mesma linha Brics, que você vai ter os copos. Seis copos. Pode ser o alto, pode ser o baixo. Lindíssimos os copos, transparentes, perfeitos. R$ 39,90. Tem muita coisa. Agora, aquela linha banheiro que você colocou. Então, olha que bacana. Aliás, é para chegar muito mais coisas. Essa linha que acaba muito rápido. Já era mostrada umas três vezes para você. É que acaba muito. A linha Costela de Adão. As linhas, você vê que nas roupas, é uma tendência hoje. A maioria das linhas. É o que eu falo. A moda acompanha sempre. Está acompanhando a decoração. Acompanha sempre. Ouvir se ver. Então, você tem toda uma linha. E aqui é tudo porcelana. Aqui é bacana. Você tem o jogo para banheiro em porcelana. Tem a cestinha, o porta-papé higiênico. Tem porcelana também. Tanto a tampa, tudo porcelana. E a escovinha também, também porcelana. Então, você imaginar de coisas. As flores que chegaram, Renata. Tudo flores perfeitas. Chamado toque real. São perfeitas também. Tem muitas flores. E na linha de taças, é que tanta coisa. Não sei o que mostrar para você, Renata. A linha de taças que chegou agora, que eu não deveria nem falar. São as taças de cerveja em cristal da Boêmia. Que é fantástica. Nem R$ 100,00, os seis copos. Primeiro que é titânio. Quebra. Não é que não quebra. É 28% resistente com cristal comum. Então, é muito resistente. Linda. Um tamanho perfeito. 380 ml. Um tamanho perfeito para a cerveja, realmente. É uma das flores que mais cedo acaba aqui na loja. Que chega e acaba muito rápido. Tem muita coisa que tem de lançamento, que tem de novidade. Essa loucura. Por isso, eu falo que é um caos. Toda vez a loja. É um caos de coisa boa. É um caos de coisas lindas. Eu fico louca só para saber o que tem nessas caixinhas. Semana que vem eu volto e mostro o que tem nessas caixinhas. Is there somebody who still believes in love? I know you're out there. There's gotta be somebody to search around the world, but I can't seem to find somebody. Well, I know you're out there. Filmm-to-me. Filmm-to-me. Obrigado.